Nessa aula a gente vai estudar a eliminação gaussiana com pivotamento. Essa variante da eliminação gaussiana ajuda a resolver, entre outras coisas, aquele problema que a gente viu na aula anterior de divisão por zero. Mas não é só isso que esse algoritmo modificado nos ajuda. A gente vai ver aqui um exemplo de um outro contexto onde esse algoritmo pode ser muito útil. Eu vou pedir para vocês olharem esse sistema linear que vocês estão vendo aqui. Ele tem um número muito pequeno aqui na primeira entrada, 10 a menos 16, 10, 5, menos 6. E aqui do lado direito você tem um 10, mas um número muito pequeno, menos 1 aqui. Se você fizer as contas aqui, não é difícil ver que a solução desse sistema é 1, 1. Eu vou fazer essas contas aqui usando aquela implementação da eliminação gaussiana da última aula no Octave. Se a gente ver aqui no Octave, você tem aquela matriz com um número muito pequeno aqui, 10, 5, menos 6, 10 mais esse número muito pequeno, menos 1. E eu vou executar a eliminação de gauss, eu lembro que a solução desse sistema é 1, 1. E eu calculando ela aqui no Octave, você vê que o Octave achou como solução 0, 1. O algoritmo da eliminação gaussiana é instável. Na aula anterior a gente viu uma situação onde ele falhava quando eu tinha uma divisão por 0. Eu não tenho uma divisão por 0 aqui, mas assim mesmo ele me retornou uma resposta errada. O que aconteceu aqui é um fenômeno de instabilidade que eu vou detalhar mais agora. Vamos pegar aquele sistema e trocar aquele número muito pequeno por um epsilon. Epsilon vai fazer o meu papel de número muito pequeno aqui, porque eu chamando de epsilon vai ficar mais claro nas contas qual o fenômeno que acontece. Eu vou fazer a eliminação aqui na segunda linha. Eu vou usar a primeira linha para introduzir um 0 aqui nessa posição da segunda linha. Então eu vou fazer a linha 2, receber a linha 2, menos um certo múltiplo da linha 1. Esse múltiplo vai ser o negativo desse número 5 dividido por esse número epsilon. Agora eu botei o epsilon em vermelho aqui para chamar a atenção de vocês, que é epsilon um número muito pequeno. Embora ele não é 0, computacionalmente ele é muito próximo de 0. Então essa fração aqui, quando eu vou dividir por algo muito pequeno, ela vai dar um número muito grande. Qual o efeito disso em termos práticos? Eu estou multiplicando a linha 1 por um número muito grande, de modo que a informação da linha 2 perde. Esse resultado aqui é praticamente só o valor desse número grande vezes a linha 1. Os dígitos dessa linha 2, quando eu faço essa subtração aqui, se perdem. Então vamos imaginar esse cenário aqui, que a linha 2 foi trocada por menos 5 sobre a epsilon da linha 1. Se você fizer as contas multiplicando isso aqui vezes a linha 1, você vai ver que essa posição aqui vai ficar nula, aqui no x2 você vai ter esse coeficiente, e no b você vai ter esse coeficiente. Dividindo isso aqui por isso para pegar o x2, a gente vê que o resultado é 1 mais epsilon sobre 10, que é um número muito pequeno também. E quando eu for calcular o x1 substituindo o x2 lá, eu vou ter esse 10 mais epsilon menos 10 vezes, aquele 1 mais epsilon sobre 10 sobre epsilon. E se você fizer a conta aqui, vai ter um menos 10 aqui que vai cancelar com esse 10, vai ter um menos epsilon aqui que vai cancelar com esse epsilon, e o resultado é zero. Ou seja, o produto desse número muito grande aqui por essa linha, fazendo com que a informação da linha 2 se perca, acaba resultando num erro no cálculo do componente x1 aqui. Eu pergunto a vocês, então, como é que eu posso remediar esse problema, essa instabilidade do algoritmo? Isso aqui, no fundo, os erros de ponto flutuante foram amplificados ao ponto de causarem um erro catastrófico nas minhas contas. Não é difícil ver que eu posso remediar essa situação aqui fazendo o seguinte, o que causou o meu problema foi dividir por um número muito pequeno. Então, eu tenho que evitar essa divisão por um número muito pequeno. Eu tenho que fazer alguma modificação nesse sistema para evitar um pivô pequeno. Fica bem claro aqui que a modificação que eu posso fazer, se eu colocar aquela linha de baixo para cima e a linha de cima para baixo, trocando no B aqui também, eu não mudo a solução do sistema, porque a troca de linhas não muda a solução do sistema, e eu vou evitar aquele problema de ter um pivô muito próximo de zero, que vai resultar numa divisão por um número muito próximo de zero. Vamos ver aqui no Octave um segundo exemplo, onde eu troquei a ordem das linhas aqui no A e no B. Está aqui. E se você executar isso aqui, a gente recupera como solução 1, 1, que é de fato a solução desse sistema. Então, nesse caso aqui eu tenho 1, 1. E a lição que fica desse exemplo aqui é que, se eu quero evitar instabilidade no algoritmo de eliminação gaussiana, eu tenho que evitar pivôs pequenos, e eu faço isso trocando a ordem das equações. Então, computacionalmente, o que a gente faz para melhorar a estabilidade da eliminação gaussiana é usar as chamadas estratégias de pivotamento, ou como alguns livros chamam também, pivotiamento. O que a gente tem que fazer aqui é que, em cada estágio do algoritmo de eliminação gaussiana, antes de fazer a divisão pelo pivô, a gente vai fazer uma troca no pivô, uma possível troca no valor do pivô por um número que seja maior do que aquele número que a gente tem atualmente no pivô. Por quê? O que causa problema é um pivô pequeno. Se eu trocar ele por um número maior que ele, eu estou diminuindo a chance de dar problema. A gente tem duas formas de fazer isso. A primeira se chama pivotamento parcial. No pivotamento parcial, eu vou fazer o seguinte. Imagina que eu comecei a eliminação gaussiana em uma matriz cheia, e no meio do processo eu estou aqui, como aqui, eu já limpei algumas colunas, esse branco representa zeros, e eu estou limpando agora essa coluna aqui, que está representada em amarelo. No pivotamento parcial, eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocar esse pivô aqui, que é a posição que corresponde à interseção dessas duas linhas azuis aqui, linha K, por um elemento abaixo desse aqui, que seja o de maior módulo. ao longo dessa coluna aqui. Eu vou varrer essa coluna e ver qual é o elemento que é maior em módulo. E aí, depois que eu encontrar ele aqui, digamos que ele esteja nessa linha vermelha aqui, P, eu troco. Vou ter que trocar também no vetor B, mas ao fazer essa troca, eu não mudo a solução do sistema, mas eu troquei o pivô. Eu reduzii a chance de ter uma divisão por um número muito pequeno, porque eu estou usando um número maior agora. Essa é a estratégia de pivotamento parcial. Outra coisa que eu posso fazer é o seguinte. Eu comecei a eliminação, já limpei algumas colunas, cheguei nessa coluna aqui. Eu, em vez de procurar um elemento de maior módulo só nessa coluna abaixo da posição do pivô, eu vou olhar nesse bloco amarelo todo, ou seja, em todas as colunas para baixo e na linha para o lado, em todas as posições que estão tanto para o lado quanto para baixo. Digamos que eu ache o maior elemento e módulo aqui nessa interseção dessa linha vermelha P aqui com essa coluna Q. O que eu vou precisar fazer para trocar esse cara aqui de posição com esse vermelho aqui? Eu vou ter que fazer duas trocas de filas aqui. Eu vou trocar a linha K e a linha P de posição e vou ter que trocar a coluna K e a coluna Q de posição. Esse aqui é o pivotamento completo. Como é que eu modifico o algoritmo de eliminação para incluir o pivotamento? O algoritmo que vocês estão vendo aqui é essencialmente o volanteiro com a eliminação gaussiana. Só aqui nessa posição em vermelho, aqui nessa linha que tem esse texto aqui, é partial pivoting process em vermelho, que a gente vai chamar uma função auxiliar que realiza o pivotamento. Esse algoritmo aqui é didático, não é o mais eficiente, mas a gente vai usar ele na aula de hoje porque ele ilustra bem esse processo. Essa função vermelha aqui, essa chamada a esse processo de pivotamento aqui, eu não vou mostrar na forma de um algoritmo genérico, eu vou mostrar isso aqui numa implementação em Octave. O que está aqui é, eu vou passar A, B, a dimensão do sistema e a linha onde eu tenho o meu pivot que precisa ser trocado e eu vou retornar o quê? Uma matriz A e um vetor B modificados que já estão com as linhas trocadas. Como é que é essa função pivoting aqui? A gente vai ver ela nesse slide aqui. Ela recebe A, B, N, K e retorna B modificado. Eu pego o pivot em módulo, eu guardo o índice da linha, eu vou fazer um laço, dentro desse laço aqui, eu vou verificar, esse laço aqui vai varrer todas as posições daquela coluna abaixo da posição do pivot. Ele vai verificar se o número em questão é maior que o pivot. Se for, ele atualiza o pivot e o índice da linha onde o pivot se localiza. Do contrário, ele não faz nada. Depois, num segundo laço, o que eu vou fazer? Eu vou realizar a troca das linhas em questões. Eu vou trocar a linha onde eu tenho aquele pivot pelo pivot que eu guardei. Pelo novo pivot que eu guardei. Ao final desse laço, eu faço a mesma troca no vector B e pronto, eu encerro o algoritmo. Vamos ver um experimento computacional aqui com aquele sistema instável do primeiro exemplo. Olha, a matriz está com um pivot pequeno aqui. Só que eu estou usando não a função Gauss clássica, que agora eu estou usando a função Gauss pivot P, que é pivotamento parcial. Como é que é essa função Gauss pivot P? Está aqui. É aquela que eu mostrei. Ela tem a função pivotamento aqui antes dos laços para fazer a eliminação. Essa função pivotamento é a que eu mostrei ali. E se eu aplicar ela aqui agora, a gente lembra que esse sistema tem solução 1,1, mas com o algoritmo clássico, dava a solução 0,1. Usando o algoritmo modificado, eu recupero o 1,1 de fato como solução. Porque dentro dessa função modificada, ele trocou as linhas e evitou aquela instabilidade causada pela divisão por um pivô muito pequeno. A moral aqui é o seguinte, o pivotamento aumenta a estabilidade do algoritmo. Será que tem algum caso onde não é preciso pivotar? Em geral, a gente tem que pivotar. Se a gente tem um sistema o mais geral possível, você tem que pivotar para garantir a estabilidade do algoritmo da eliminação gaussiana. Mas em dois casos particulares que eu quero destacar aqui, você não precisa pivotar. A estrutura da matriz do sistema já é de tal modo que previne instabilidade na eliminação gaussiana. Que classes de matrizes são essas? São as chamadas matrizes diagonal dominantes e as matrizes simétricas positivas definidas. Quando é que ela é diagonal dominante? Se o valor da diagonal em módulo for maior ou igual que a soma em módulo dos demais elementos daquela linha. Se isso valer para todas as linhas da matriz, ela recebe esse rótulo de diagonal dominante. Já a matriz simétrica positiva definida, ela é simétrica, ou seja, ela é igual à transposta, e ela atende a essa propriedade de positividade que está aqui. Se eu conjugar a matriz à esquerda pelo vetor x transposto e à direita pelo vetor x, x é um vetor qualquer não nulo em Rn, isso aqui for sempre positivo. Se ela atende a essa propriedade aqui e essa, ela recebe esse rótulo de SPD, simétrica positiva definida. Eu estou mostrando três exemplos de matrizes aqui. A matriz A, a gente vê que é simétrica, e se você fizer esse teste de positividade, você vai ver que ela é positiva definida. A matriz B, se você ver aqui, aqui tem 2, que é maior em módulo, que é a soma de 1, módulo de 1 mais módulo de 0. 5 é maior em módulo, que é a soma de 1 com 1. E 3 é maior em módulo, que é a soma do módulo de menos 1 em 1. Então, ela é diagonal dominante. E a matriz C, ela não é nem simétrica positiva definida, porque ela já viola a simetria, só por isso ela já não seria positiva definida, mas se você verificar, ela também vai violar a positividade. E ela também não é diagonal dominante. Você está vendo que o elemento fora da diagonal aqui, esse 2 é maior em módulo do que esse 1 aqui. Por que eu fiquei interessado em saber casos onde não é preciso pivotar? Porque se eu souber de antemão que eu não preciso pivotar, eu evito pivotamento porque nada é de graça. Para aumentar a estabilidade, tem um custo. Eu tenho que fazer mais operações, e essas operações adicionais que eu tenho que fazer com as entradas da matriz, vão resultar num custo de processamento maior. O pivotamento parcial, ele não é tão caro assim. Ele é n², o processo de triangularização da matriz, a matriz é mais caro que isso. Então, eliminação de Gauss com pivotamento parcial, o custo assintótico é praticamente o custo da triangularização só. Não muda aquele 2 terços de n³. Mas quando eu faço pivotamento completo, eu tenho que fazer algo da ordem de n³ operações para trocar as posições dos pivôs. Isso aumenta o custo da eliminação gaussiana para 5 terços de n³. Para n muito grande, pode ser que até esse n² aqui já faça alguma diferença. Então, se eu sei de antemão que não precisa pivotar, eu uso isso em meu favor também. Mas, em geral, se você quer garantir a estabilidade, você tem que recorrer a essas estratégias aqui. Para a gente encerrar essa discussão teórica, alguns fatos. A eliminação gaussiana pode ser instável, caso o quê? A matriz do sistema tenha pivôs pequenos. Então, a gente tem que recorrer em estratégias de pivotamento para aumentar a sua estabilidade. Tipicamente, na maioria dos casos práticos, é suficiente utilizar o algoritmo de pivotamento parcial. Mas existem alguns casos raros, muito mais de interesse teórico do que prático, onde só o pivotamento completo é que garante a estabilidade. Para a gente encerrar a aula, eu deixo dois exercícios computacionais para casa. É você repensar aquele algoritmo que eu mostrei para a eliminação gaussiana com pivotamento parcial numa versão que seja eficiente em termos de processamento e uso de memória. Transformar aquela versão pedagógica numa versão mais eficiente que possa ser usada num problema de pesquisa, por exemplo. E eu não apresentei uma implementação da eliminação gaussiana com pivotamento completo. Pensa numa maneira eficiente de fazer isso. Com isso, a gente fecha essa aula. Se você gostou, pode curtir, pode compartilhar à vontade nas redes sociais. Pode seguir a gente também. E a gente se vê na próxima. Até.